Música Dá pra fazer chá, dá pra fazer chá, suco de beterraba, bolo de beterraba Eu achei que ficou tão maravilhosa, que, meu Deus, tu vai ali e tá tudo tão lindo E o mato cresce, mas tu só tira assim, ó, meu, eu achei perfeito Além de, as verduras tão lindas, né? Música 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 Música